Oi, menina! Oi, menino! Tudo bom com vocês? Então, começando esse vlog hoje, véspera de Dia das Mães. Minha mãezinha querida do meu coração está aqui em São Paulo comigo, graças a Deus. Não é diferente dos outros anos, ela sempre esteve perto de mim, né, nos outros Dias das Mães. Só que desse ano é diferente que vai estar perto dos outros filhos, né, então é mais alegria ainda. Eu, Maiko, vamos nos reunir lá na casa dela, né, de manhã, pra poder estar comemorando o Dia das Mães com elas no domingo. E Maiko vai fazer panqueca, né, ele vai fazer um almoço pra ela. Eu amo panqueca e manhã também, ela ama panqueca que Maiko faz. Eu vou estar fazendo com Maiko também um pudim sorvete, que é muito gostoso, ele fez no canal dele. Quem quiser aprender esse pudim sorvete que eu vou estar fazendo com ele hoje lá na casa de manhã, eu vou deixar a receita aqui na descrição desse vídeo, que é no canal de Maiko, tá bom? Vocês vão lá e conferem essa receita maravilhosa e você não vai se arrepender, é muito gostoso. Então, galera, então as meninas e o menino, então vamos lá pra esse vlog completo do meu dia, véspera do Dia das Mães. Tô fazendo o almoço, escaldando frango pra fritar, temperar de anualho e cozinhando arroz. Aqui tem feijão, aqui tem linguiça, calabresa, já frita, né, um pouquinho de ontem. E aqui tem minha salada que eu amo de paixão comer com salada, café. Essa tesoura eu tava usando, não tem nada a ver. Então, gente, é isso aí, meu almoço de hoje vai ser isso. E Dani vai vir almoçar comigo aqui, minha prima linda do meu coração. Então ela vai estar chegando daqui a pouquinho com os meus filhos, que eles foram ensaiar na igreja, né, no grupinho de louvor. Quando ela chegar, eu mostro ela pra vocês e os meninos, tá bom? Então vamos lá. Tô começando demais. Menina, o que é isso? Ó uma coisa. Então, eu vou estar fazendo o tempero do frango, já acabei de escaldar ele agora. Olha aí. Eu escaldei o frango a passarinho, coloquei alho aqui amassado com sal, vou estar colocando um pouquinho de cuminho. E corante. E vou estar misturando, gente. Depois de misturar, eu vou colocar um pouco de sal puro, tá? Pouco, porque eu já amassei sal com alho, né, gente? Vou dar mais uma misturadinha e vou fritar no óleo quente. Sim, galera, coloquei o óleo pra esquentar, pra fritar o frango. O arroz já está aqui secando. E o feijão eu coloquei pra ferver, tá? Aqui, ó, a salada eu só tempero na hora de comer, pra não ficar ruim. E aqui já tá no ponto de fritar, certo? Peguei a tampa. Então, bora fritar esse franguinho agora. Pronto, galera. Vamos deixar fritar aí o frango a passarinho, tá? Pra nós almoçarmos hoje, nesse sábado. Então, menino e as meninas, eu já almocei, né? Por isso que vocês estão vendo assim, batom, já comi o batom junto com a comida, né? Ficou só isso? E quem chegou aqui, Maico e Dani? Oi, menino! Eu tô lá na traga da cabeça, filha. Tô me escondendo por quê? Eu quero te esconder, eu só quero ser aparecido, não. Oi, gente, tudo bem? Passei aqui na Márcia rapidinho, né? Vou no mercado, na verdade, comprar as coisas que tá faltando aí. E ela vai lá pra casa me ajudar também, né, Márcia? Uhum, fazer uma panqueca. Fazer um pouquinho o quê? Panqueca, meu filho. Não, fazer escrava do baú, né? Ah, só podia ser, minha, uma atadia. No mesmo mundo. E Dani vai com a gente também, porque ela tá afim de passear, vestar, né, Dani? A gente vai colocar Dani também pra ser escrava, né? Ficar em casa ninguém merece, filha. Então, mas, né? Oi. Sabe? Então, a gente almoçou, né, Dani? E agora vamos sair fora, filha, ó. Enchei a pança. Vamos ver aí o beco. Eu também enchei a pança. Então, a menina... Tudo aí é amassado. Pera aí, Márcia. Vai amassar também. Seu estranho. Seu estranho. Seu outro lado, dormindo... É que ela não... Os sofridos, gente, que são tribunosos. Esse menino é o fogo do Espírito. Não vai lá. Fogo do Espírito. Esse menino é só Jesus na cruz, gente. Meu... Eu vou botar também. É bico. É bico, é bico. Gente, eu tava aqui rachando de rir por causa de Michael que eu queria se fazer pra dele, então. Gente, quando nós se juntamos, não presta não, filho. Não dá nada para ir pra gente não. Eu tô chorando tanto rir pra ir. Pensa bem. Esses meninos, só por Deus. O menino é que gosta. Tira bastante de qualquer pessoa. Ah, sim. Só me daqui, inseto muito. Gente, eu cheguei aqui na casa de manhinha. E tô tentando reproduzir a receita de pudim de sorvete que Michael fez no canal dele. Já falei no vídeo do vídeo pra vocês, né? É. Então, as meninas e o menino, né? Fih aí, Fih. Eu já tô começando a fazer aqui uns trem. Eu já bati aqui, ó. Açúcar com a clara, né? E agora eu coloquei o creme de leite. Vou dar uma misturadinha aqui, ó. Fica assim, gente. Esse é o creme branco que vai no nosso pudim de sorvete. Ó. Tá? E a receita completa vai estar no link da descrição desse vídeo. E ali na panela eu já coloquei leite condensado. Aqui, ó. Aqui só tem gema e o leite condensado. Nós vamos mexer em fogo baixo, né? Colocou aqui, ó. A gema e o leite condensado. Vamos colocar uma xícara de leite. Colocou o leite, agora é só mexer, gente. Galera, eu tô fazendo a calda já do pudim de sorvete. Olha que maravilha. Apenas seis colheres de achocolatado e seis de açúcar e meia xícara de água. Aí você mexe até ficar grossinha. Os meninos e as meninas. Depois a gente pega aquele creme branco e aquele amarelo e mistura tudo, ó. Vira isso aqui, ó. Aí vamos colocar na forma com a calda de chocolate que fizemos. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, hoje eu sou escrava do lar. Tá bom que eu tô na mão de louça e faz muita coisa. A Marco tá aí, hein, cara? Você tá bom agora também, gente. Tá bom. É, agora eu tô sentada e dou a rainha do lar. Porque hoje o Dani ficou sendo escrava do lar no meu lugar. Terminei de fazer tudo aqui agora, né? E reproduzir aí a receita de Marco. Acho que vai sair bom, né? E vamos montar agora as camadas. Dani tá dando uma descravinha do lar hoje. Sempre descrava do lar, sim. Nunca, não sei lá. Nunca no Brasil, só hoje que eu tô vendo isso. Aí vamos montar. Quer dizer, eu vou montar agora o tal do pudim sorvete, né, gente? Vamos lá? Já peguei aqui... Calma! Já peguei aqui a forma de silicone, novíssima. Vamos colocar agora. A forma caríssima que eu comprei. Vai ficar bonita, misericórdia. Joga fora. Não dá pra ficar mesclado, filha, filha. Vai ficar mescladinho mesmo. Meus auxiliares... Né, filha? Eu vou colocar um pouco de óleo dentro. Tá lá, porque o óleo não presta nada. Aí, gente, eu arrasei no pudim sorvete. Agora vou fazer lá em casa direto. Eu que ajudei, gente. Senão não saía. O Paulo te acha. Calma, calma, velho. Vamos colocar pra gelar e depois voltamos com o resultado excelente. Ela não botou aqui na forma. Agora a gente vai botar papel filme. Mais papel filme. Tá bom pra pegar forma aqui. Que papel filme? Tem sacola filme se quiser, filha. Credo tudo no improvisation. Gente, não deu papel filme, não. Tem visual que tem, mas... Improvisei a menina. Deixa aí, Sofia. Ó, tipo uma coisa. Nossa, eu vou levar... Pô, deixa eu levar e derramar aqui. É, pô, é silicone assim. Pode derramar tudo. Gente, se vocês tiverem papel filme, coloca papel filme, tá? Ou até alumínio, né? Coloca alumínio também. Mas nós não tem, Fia. Foi... Tacola filme. Tacola filme mesmo. Oi, então é isso aí, gente. Olha como ficou bonito, tá vendo? Só é pra proteger pra não ficar o cheiro de geladeira. É, só isso mesmo. É? Olha, gente, isso daqui é o recheio da panqueca que eu falei pra vocês. Que o Michael vai estar fazendo pra amanhã, no agosto de amanhã, dia das mães, tá bom? Tá lindo, não tá, gente? Olha que delícia. O Daniel tá mexendo de treta pra comer. Michael disse que o Daniel tá mexendo de treta. O Daniel tá mexendo de treta pra comer, gente. Isso é verdade. Nem eu... Tá comendo tudo. Claro, gente. É o Isaac que quer, tá comendo. Nossa, o povo passa fome. Oi, a menina. Oi, o menino. Hoje é um novo dia. Eu já vim pra casa de manhã pra comemorar o dia das mães com ela. Estou aqui com o Dani. Oi. Os meninos estão aqui, né? Esse dente dele. Eles estão ali conversando, gente. Meu irmão, manhã e pai. E meu irmão e Dani juntos me deram essa caixa de chocolate. Olha que lindo. Amo chocolate. Eles sabem que eu amo. Eles querem me engordar, né? Eles insistem em me engordar, filha. Eu não fico pra trás também? Ai, eu vou ter que comer, né? Eu vou ter que ver com todo mundo. Que aí eu me engordo sozinha. Né, Dani? Gente, ela merece muito. Mas então... Merece muito mais essa caixa. Ai, obrigada. Muito simples, nem é presente isso. Pra mim é presente. Pode ser de um real, filha. Se deu, é de presente, né? Então, as meninas, estou esperando só o Maicon chegar. Quer dizer, nós todos estamos esperando só o Maicon chegar pra nós comer, filha. Tchau, bucho. Porque... Porque nós é isso, né, filha? Arroz, panqueca, feijão, saladinha. Vai ter saladinha amanhã? Não. Ah, não vai ter saladinha não, gente. Então... E depois tem sobremesa, que é o pudim sorvete. Vai me dar o que, trilha as mães? Uma flor. E cadê o dinheiro pra comprar flor? Cadê o dinheiro pra comprar flor? Você vai ter dinheiro. Tu quer que eu te dou o dinheiro, né? Olha, olha o que a gente comprou. Quem deu, não é uma hora? Quem deu, bem? Fala aí, a menina do canal. E o menino? A tia Dani me deu. A tia Dani deu pra minha mãe. A tia Dani e o Tio Jovem. A tia Dani já me deu. Pra mamãe, né? Porque meu filho tem dinheiro, né? Vai me ocupar pra fazer pra mamãe? Ô, meu Deus. Tem dinheiro pra dar pra gente, mamãe. Tia, você vai comer rápido, eu acho que... Não, não abre agora não. Depois não dá. Então, a menina, agora a gente vai descer aqui, porque a gente vai acender a churrasqueira pra fazer um churrasquinho improvisation. Tudo improvisado. A gente vai ser aqui, ó. A gente vai assar aqui onde era a laje de manhã antigamente, da casa que ela morava aqui embaixo. A casa ainda continua vazia, não foi alugada ainda. E nós íamos assar aqui em cima, porque pra fumaça subir, né? Porque lá na casa de manhã que ela mora agora lá em cima, não tem lugar de assar. Aí vai defender a casa todo dia pra fumaçar, né? Então vamos fazer aqui mesmo. Então estamos aqui, ó. O painho, mas meu irmão, vai assar a carne. Na verdade não é nem carne, é uma costela que a gente comprou pra assar e linguiça. Tá bom? Aqui tá o carvão. Mãe, amor, é daquela dali. Eu sei que é lá em cima, ó. Não é lá em cima, não é ali, ó. E a lavanderia dela é aquela ali, ó. Ali de trás, tá vendo? Improvisou uma churrasqueira aqui, ó. Da hora. Então, ó menino e menino, depois de almoçar, aquela panqueca que eu mostrei pra vocês, com arroz, feijão. A gente comeu um churrasco, só não mostrei, porque a fome tava tanta, que eu não lembrei de filmar. Mas foi um churrasquinho só mesmo a gente aqui da família, né? E foi bem rápido, bem simples mesmo. Foi só uma costela e uma linguiça. E agora, vamos desinformar a sobremesa que eu falei pra vocês que eu fiz, junto com o Maigo aqui, né? Ontem de noite. Que é o pudim de sorvete. Vamos filmar pra vocês verem como que ficou. O primeiro pedaço vai ser de banhinho, né? Claro, que é o dia das mães. Ali, ó, esperando todo mundo pra comer por dia. Deve também, né, Deca? Chora mais um pouco. Todo mundo aqui na espera da sobremesa, né, gente? Chora mais um pouco. Falei? Falei. Olha só, galera. Sentei aqui pra tomar meu pudim de sorvete. Tá uma delícia. Todo mundo tá aqui comendo, ó. Tá muito bom mesmo, né, Joga? Maravilha. 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 Porque não é caro. Mãe, quer mais, mãe? Tá mais, gente, aqui. Porque eu quero. Se quiser comer tudo, bota a fome, ó. Boa mesmo, filho. Meu tio, vou cortar um rato. Vou cortar o da Dani, porque senão é uma pegada. Quem manda pro quadro de regina? Gente, mais cuidado, hein? Ópa aí a bagunça, ópa aí, ó. Meu Deus. Meio barraqueiro no meio do mundo, meu Deus. Só pra aí. Tá brincando, meu Deus. Vai cair em cima da minha. Bagunçou, mãe. Você é fodido em dia das mães, ó. Vai derramar em uma vez. Meu Deus. Igreja. Tá pra aí, é o que quiseram que fudir. Não, não sei que não. Dani queria operar, você tava desejando, gente. Por isso. Me ritei. Eu quero esse. Me ritei de pegar esse. Vai derramar em uma coisa gelada, vai gelar neném. Então, a menina, cheguei na casa de moinha e aí a gente dormiu um pouco depois daquela hora lá, descansou, né? Aí depois eu vim embora cuidando a vida pra poder ir pra igreja. Nós estamos indo pra igreja adorar a Deus, né? Porque ele é digno. Eu tinha saído, eu tinha saído aqui tudo arrumadinho, sem nada pra fazer quando voltasse. Por isso que eu tô de boa agora. Agora eu vou pra igreja. Meu marido tá assistindo o jogo ali, ó. Eu vou pra igreja, tô arrumada aqui pra igreja já. E é isso aí. Então, eu finalizo esse vlog por aqui. Você que gostou, deixe seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E seja bem-vindo aqui no nosso humilde canal. Beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, menino. Tchau, menina.